E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, a parada é o seguinte, mais um vídeo aqui falando a respeito dessa história aí do Givaldo Alves A maior polêmica aí, porque disse que ele voltou para as ruas e tal Que tá acompanhando aqui o canal, viu que eu já trouxe vários vídeos aqui falando a respeito dessa polêmica Vários capítulos aí rolando e eu tô sempre atualizando vocês aqui em primeira mão Se liga só nessa aqui, mas agora é diferente, cara Tá um vídeo viralizado aí, o Eduardo Alves, o Personal Trainer Soltou um vídeo aí, aonde não é bem ele, não é bem ele, mas ao mesmo tempo é Pedindo uma vaquinha, pedindo uma ajuda aí, cara, puta que pariu E a galera já perguntou aqui nos comentários E aí Claudio, você não vai falar Camaro, não vai falar aí dessa vaquinha aí que o Eduardo Alves fez e tal O que você acha disso aí, que negócio doido, o cara tava ganhando dinheiro Ensinando como ganhar dinheiro um dia desse e agora tá pedindo ajuda pra poder Enfaixar a perna lá, né, colocar um gesso na perna Cara, é foda, viu, velho O negócio é sinistro, velho, tô falando pra você E a galera tá criticando muito, ele tá sendo bastante criticado Porque ele tá pedindo, não é bem ele como eu falei É um amigo dele, né, que meio que ficou com dó dele, podemos dizer assim E fez uma vaquinha, só que aí ele repostou, né, essa ajuda que o amigo dele fez Essa vaquinha online que o amigo dele fez A cirurgia acho que é em torno aí de dois mil reais e pouco Ele pedindo ajuda E geral comentando o seguinte Pô, mas o cara não tava ganhando mal grana aí O cara tá ensinando como ganhar dinheiro aí E agora o negócio é estranho, velho Por que que agora o cara tá pedindo, fazendo vaquinha online, velho Se liga só Boa noite pro povo Tô sumido, né Eu sei Agradeço o pessoal que mandou mensagem, preocupado Mas o motivo do meu sumiço não é pra trazer notícias boas, né Infelizmente aí Tive um pequeno problema no meu joelho Que irá resultar aí em cirurgia E no mais Olha como é que tá isso aqui Olha aqui Tamo aqui enfaixado Mas E tudo dá Glória a Deus, né Podia ter sido pior Depois eu venho trazer mais informações Assim que eu tiver a conclusão certinha do que eu tenho Mas de antemão, muito obrigado E tamo junto Mais tarde eu trago mais informação Beleza? E vamos que vamos Que a semana começou Quem machucou fui eu Vocês tem que manter o foco Vamos que vamos Beleza? Partiu E daí galera Tá ele aqui, ó Aqui tá ele com a perna empastrada aqui Né Enfachada Melhor dizendo aqui, ó Eduardo Alves, personal trainer Pô, meu irmãozinho Não sei Nem o que dizer Estou fazendo Essa vaquinha aí Né Ele Olha ele aqui Sentado aí Aproveitando Que meu amigo fez Aproveitando Que meu amigo fez Quem pode mais ajudar, né Aí tá aí a vaquinha .com.br E a crítica tá comendo solta aí Porque ele fez Né Essa vaquinha aí, ó Ajuda o Eduardo Alves aí, gente Vamos ajudar o Eduardo Alves É isso aí, galera Como vocês viram E aí Deu pra tirar alguma conclusão aí, mano O negócio é doido, hein, velho O que vocês acham aí, velho Dessa onda aí Será que ele realmente tem dinheiro? Será que ele ganhou dinheiro E acabou perdendo tudo Igual o Medigo? Deixa aqui abaixo Fim de mundo, desgraçado Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Deixa o like pra fortalecer É muito importante Deixa o seu comentário aqui abaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para todas Porque toda vez que eu postar Um vídeo novo O YouTube vai enviar direto pra você Beleza? Qualquer novidade A gente vai estar sempre atualizando Vocês aqui em primeira mão Deixe seu comentário aqui abaixo O vídeo é novo